O vlog hoje vai ser diferente, ao invés de eu mostrar o que eu fiz durante o dia, eu estou aqui para propor um desafio, e é um desafio útil, não é essas porras de desafio da baleia, desafio do pote de gelo, desafio do cacete, é um desafio principalmente para mudar a forma como você encara a vida, a forma como você encara seus problemas, você que reclama do seu trabalho, você que reclama que não tem dinheiro, você que reclama que está desempregado, esse é um desafio para você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para melhorar, para ir atrás dos seus sonhos. O nome desse desafio é o desafio do trabalho, é isso mesmo, vou desafiar todo mundo a trabalhar um pouquinho mais, além do que vocês já fazem, trabalho paralelo, para botar vocês em outro patamar, seja psicológico, seja motivacional, seja mesmo ele de grana. É um desafio bem simples, vocês vão vasculhar na casa inteira, todas as porcaria que vocês não usam, e vocês vão vender na internet. É simples, ninguém paga nada para abrir uma conta no OLX, no Mercado Livre, no Amazon, no Ebay, em qualquer site de venda pela internet. Basta acessar o site, eu vou botar os links abaixo, e cadastrar os seus produtos. Cadastrem tudo o que vocês têm em casa que não usam, roupa, sapato, videogame antigo, celular velho, porra que seja, qualquer coisa, qualquer coisa no mercado tem dinheiro. E venda por um preço que seja vendável, ou seja, veja o que está sendo praticado no mercado, e coloque um pouquinho abaixo. Você não ia ganhar nada mesmo, essa porra ia ficar guardada na sua gaveta, Então use a sua criatividade para fazer o anúncio, tira uma foto, todo mundo tem um celular que bate foto hoje, tira a foto e cadastra o produto no site de vendas. Com todo o dinheiro que você arrecadar, você vai fazer uma das duas coisas. Se você tiver arrombado de dívida, você vai pagar um pouco delas. Se você não tiver, e o seu orçamento estiver mais ou menos legal, você vai pegar todo o dinheiro que você ganhou, vai procurar outras coisas para você comprar, que você possa vender na internet. Você não vai comprar coisa nova não, você vai procurar coisas usadas, em brechós, em cebos, em qualquer lugar que venda produtos usados, que você saiba que você pode vender por um pouco mais na internet. Vai exigir trabalho, não é simplesmente pegar o produto e cadastrar. Tem que procurar o produto na internet, ver os seus concorrentes, ver o que eles estão fazendo, achar o preço correto e botar para vender, e depois promover esse produto e esperar que alguém compre. Então esse é o desafio do trabalho. Quero ver quem é que vai reclamar agora que não consegue fazer uma grana extra.